Uma excelente sexta-feira pra você, ligado na central do Timão e também aqui no canal Nosso Futebol. E eu sou Vinícius Lúcio, alegre e feliz pela classificação do Corinthians, aqui no estádio 1º de maio, é Copa do Brasil, oferecimento KTO. Ufa! Ô família, tô feliz demais, hein? Vitória do Timão aqui no estádio 1º de maio, aliás, sai zique, hein? Primeira vitória do Corinthians no ano nesse estádio, foram três jogos, uma derrota, um empate e a vitória de hoje que valeu muito. Afinal de contas, valeu a classificação pra terceira fase da Copa do Brasil. Em um jogo bastante complicado na teoria, o Corinthians facilitou tudo. Quando o Ranieri sofreu um pênalti e o Roberto abriu o placar para o Corinthians. Depois de jogada do Wesley pela esquerda, o Corinthians ampliou o placar 2x0. E foi o resultado que bastou durante toda a partida. Garro foi expulso, o entreveiro dentro da área. Aparentemente o Braulio, o árbitro da partida, esqueceu que tinha dado cartão pra ele amarelo, por um lance no meio de campo, e acabou expulsando o jogador do Corinthians de forma errônea, hein? De forma errada. O jogo que vai, o jogo que vem, segundo tempo, ficou tudo no 2x0 mesmo, com o Corinthians classificado. Quem falou com a imprensa foi o treinador António Oliveira. Vamos escutar o treinador do Timão. Antes de mais, boa noite a todos. Mas, para mim, enquanto treinador, ter um pênalti no primeiro momento não é típico. Portanto, a estratégia para mim mantém-se. Neste caso para nós, porque aqui não há o eu, há o nós. É evidente que a única situação que a partir do momento que tivemos que reajustar foi a partir do momento da expulsão do Rodrigo, terminar a primeira parte. E, nessa perspectiva, fomos sempre muito pragmáticos em relação àquilo que o jogo ia-nos pedindo. E nós fomos, sim, enquanto treinador, vou respondendo àquilo que eu observo. E, praticamente, retirámos tudo aquilo que o adversário tentou explorar. Fomos uma equipa muito adulta, muito pragmática em relação ao jogo. Sabíamos para o que é que vínhamos. Tínhamos um objetivo claro de passar à fase seguinte. Foi um jogo muito conseguido. Excelente organização da equipa. Portanto, sobre o ponto de vista defensivo, praticamente não demos espaço ao adversário para perder. O adversário, salvo erro, sustou duas vezes ao nosso golo durante uma partida inteira, mesmo contestando com mais um elemento. Porque nós fomos sempre a que nós tivemos a uma igualdade e a inferioridade. Nós nunca tivemos a igualdade em relação ao adversário. Portanto, acho que é uma vitória maiúscula da equipa. Uma vitória da personalidade, do caráter, da qualidade, da estratégia e da organização. Portanto, os jogadores são, na minha opinião, os grandes obreiros e artistas desta classificação. Agradecer também o apoio de toda a torcida, que foram determinantes para nos empurrar para um resultado que a todos nós nos deixa orgulhosos. Eu não vou descer qualquer comentário sobre a arbitragem. Faz o seu trabalho, o melhor que sabe. Portanto, eu acho que a função de árbitro não é fácil. Muito mais ainda, sem o auxílio do VAR. Eu não gostaria de ser árbitro. Porque se existe elemento no campo de jogo que não pode errar, é ele. Tudo cai sobre ele e todas as revoltas e frustrações é nele que bate. Agora, também acho que ele deve lesar pela saúde do jogo. E é mais bonito ver um jogo 11 contra 11 do que estarmos a condicioná-lo, acho que de forma até desnecessária, como é o caso daqueles cartões amarelos. Porque se for nesse caso, repare que o empurra aqui, o empurra ali, não há os jogos que terminem. Portanto, nessa perspectiva, e em relação à minha, nem vou comentar, portanto, as pessoas já, quer dizer, eu já estou aqui, eu vou para, eu já estou aqui há 4 anos no Brasil, vou começar o meu 5º Brasileirão. Portanto, os árbitros já me conhecem. Agora, eu acho que o comportamento deles deve ser igual para todos. Para todos. E não olhar às caras. Portanto, se for assim, eu estou aqui sempre para ajudá-los dentro da minha forma de ser e de estar, que eu não vou abdicar. Essa é a minha forma de viver apaixonado ao jogo, sempre com respeito por todos os intervenientes do jogo como árbitro. Agora, eu acho que devem lesar pela saúde do jogo, não condicionar depois em termos de uma expulsão aqui, outra expulsão ali, porque depois entramos em situações de compensação. Mas eu não quero entrar por aí. Acho que é demasiado redutor estarmos aqui a falar de um jogo que foi muito bem conseguido pela minha equipa, do que estar aqui a falar de situações de arbitragem. É evidente que, ah pá, mas se o resultado não fosse para o outro lado, se calhar falaria... Ah pá, mas o futebol é assim mesmo. Portanto, o árbitro fez o seu melhor, estamos aqui para ajudá-lo, mas, acima de tudo, aqui o que eu quero é valorizar o grande jogo que a minha equipa fez, com isso em bola, que me deixa orgulhoso e nós, como eu sempre disse, acredito cada vez mais neles. Aliás, sempre acreditei e acredito cada vez mais neles. Eles fazem-me todos os dias sentir... eles é que me fazem sentir treinador. E disse-lhes isso a eles, estou muito orgulhoso deles, foram gente que foram astutos, foram... entregaram-se ao jogo de corpo e alma, tiveram sangue no olho, e é isso que eu aqui quero, porque é assim que se representa desta forma esta instituição. Eu compreendo a sua pergunta, é evidente que nós temos algumas situações planeadas, outras que nem dependem de nós, porque arranjar adversários nesta altura não será fácil, principalmente no nível competitivo, eventualmente, que nós desejávamos. Finalmente vamos retomar a partida. Peraí, o poder foi no chão, foi chamado o atendimento médico. Vou fazer outra coisa. E eu? Eu vou de KTO. KTO é o lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO. Outro que falou foi o Rani L, camisa 14 do Corinthians, que você sabe, né, 4 mais 1 é 5, e o nosso volante tem feito ótimas partidas e também tem falado bastante com a imprensa, afinal de contas, tem se destacado com a camisa do Coringhão. A questão da arbitragem, eu acho que fica mais a critério do pessoal de fora, a gente que está dentro de campo é outro sentimento, os nervos são outros. Nossa velocidade, a velocidade que a gente entende o jogo é outra, então fica mais a cargo da imprensa, menos dos torcedores comentarem. Em relação à partida, eu acho que a gente tem que valorizar realmente o que a gente fez hoje. Primeiro tempo com a expulsão e depois, até pelo que a gente já viveu aqui com o São Bernardo, a gente sabia da dificuldade do jogo, sabia o quão importante era a gente começar bem a partida e começar vencendo, conseguimos fazer isso. Cara, a entrega do grupo, valorizar a entrega do grupo, acho que isso é o Corinthians, quando não dá para ser na técnica, a gente tem que se entregar, tem que ser na raça e a gente está sabendo assimilar isso. Espero que com esse tempo agora a gente consiga treinar e melhorar mais ainda esse aspecto nosso. Eu acho que a gente, ninguém está no Corinthians sendo um jogador que não tem que estar lá. Todo mundo que está aqui merece estar aqui, tem uma técnica suficientemente boa para isso. Só que só isso não vale, eu acho que o Antônio repete todos os jogos, todos os dias praticamente, que quando a gente iguala na entrega contra o nosso adversário, a gente sobressai na técnica, depois igualando na entrega, a nossa técnica vai sobressair, depois a gente vai ter vantagem nisso. Você busca diversão e emoção em apostas esportivas? Ah, então você precisa conhecer a KTO, onde a diversão acontece. E ó, nosso QR Code está aqui na tela para você acessar e conhecer tudo o que KTO pode proporcionar a você. Por isso, fica a minha dica, hein? Puse o cupom CDT1910 e ganhe 20% de bônus no seu primeiro depósito de até 100 reais. E tem mais, na KTO, sua primeira aposta é sem risco, até 200 reais. Lembre-se, joguem com responsabilidade. KTO! Então é isso, hein, família? Me despeço de vocês e peço um favor, hein? Se inscrevam na nossa Central do Timão, em todas as mídias sociais, arroba Central do Timão e também no nosso site. Vai lá, veja tudo em detalhe do que rolou aqui no estádio 1º de maio, veja tudo da classificação do Corinthians em www.centraldotimão.com.br. Um forte abraço. Vai, Corinthians! Tchau, 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 tchau Obrigado.